Vem comigo patata! Legal! Batendo palmas! Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Piuí, 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 coloca a mão no meu ombro Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar Piuí, 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 pi É pular corda, é pular corda, de todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda, é pular corda Faz bem a saúde, movimenta o corpo, de todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda, é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é pular corda, é pular corda É o maior barato, treino e coração De todos os esportes que eu faço O melhor é pular corta É pular corta O homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Senhoras e senhores, pule no pé só Senhoras e senhores, leva a rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Todo mundo pulando De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda Faz bem a saúde, movimenta o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É o maior barato, treme o coração, de todos os esportes que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda O homem bateu em minha porta, e eu abri Senhoras e senhores, ponham a mão no chão, senhoras e senhores, pule no pessoal Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, iogurte, avacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilhão Nham, 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 comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso, puleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, cobroa depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, cobroa depois do jantar Depois do jantar, esse rato vai dar, não vai aguentar Um, dois, três, comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 Se eu não como, me dá nó nas tribas Me ataca a gripe, não posso dormir Enche meus olhos, eu fico tão fraco Que até um instinto vai me destruir Se eu não como, não posso brincar Não consigo falar e começo a tremer Eu como de uma só vez a comida de um mês Até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês Até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez De uma só vez, um, dois, três Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Agora eu quero ouvir Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Agora eu quero ouvir Todo mundo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Opa tatá, que ursinho bonito Qual é o nome dele, hein? Esse é o ursinho pão-pão Que lindo Ele é tão legal quanto você, meu amigão Vem meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho pão-pão Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou o azinguinho Você pão-pão Vamos fazer nossa festa Brincar na floresta Ursinho Tarzan Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéuzinho Você meu galã Dança também Pim-pão Pelo salão Pim-pão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pim-pão Dorme Pim-pão Pim-pão O urso folgado Não tem missão Vem meu mocinho querido Ator preferido Ator preferido Da minha estação Vou te sonhar colorido Pegando bandido Na televisão Vamos deixar o cansaço Dormir num abraço Meu velho amigão Não fique triste Não fique triste Zangado Eu viro de lado E te jogo no chão Ah meu ursinho palhaço Seu circo é um pedaço Do meu coração Dança também Pelo salão Pim-pão É tão bonita Nossa canção Banhã já vem Pim-pão Dorme Pim-pão 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 O urso folgado Tudo não tem lição Pim-pão Com um bom balê Meu dente está mole Mas quando esse cair Nasce outro bem mais forte Forte até demais E não é de brincadeira Vou morder bastante Vai durar pra vida inteira Tem um dentinho Molinho aqui Mas logo sei Que ele vai cair E vai nascer outro forte E gigante Forte até bem mais Que um elefante Como um bambolê Meu dente está mole Mas quando esse cair Nasce outro bem mais forte Forte até demais E não é de brincadeira Vou morder bastante Vai durar pra vida inteira Tem um dentinho Molinho aqui Mas logo sei Que ele vai cair Mas logo sei E vai nascer outro forte E gigante Forte até bem mais Que um elefante Como um bambolê Meu dente está mole Mas quando esse cair Nasce outro bem mais forte Mas quando esse cair Nasce outro bem mais forte Minha-nha-nha Infestada De cubim-brim-brim-brim Saí de lá Lá-lá-lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De florzinha E a saí de lá Lá-lá-lá Uma princesinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De mocezinho E eu saí de lá-lá-lá Uma bruxinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De cubim-brim-brim Saí de lá Lá-lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada Enfestada De florzinha E a saí de lá-lá-lá Uma princesinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De mocezinho E eu saí de lá-lá-lá Uma bruxinha Olhou pra mim Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui no mercado Comprar café E a formiguinha Subiu no meu pé Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar batata roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu sacudi 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 Mas a formiguinha Não parava de subir Não parava de subir Fui no mercado Comprar limão E a formiguinha Comprar Eu sou o doutor Eu sou o doutor Patatá E estou pra te ajudar É só você me confiar Eu sou o doutor Patatá E estou pronto para cuidar da sua dor Oh, 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 oh Eu sou o doutor Batatá E estou pronto para te ajudar Com muito amor Oh, 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 oh Tenho habilidades Não importa qual a sua idade Dou toda a atenção Se o problema for no coração Eu sou seu doutor E estou para te ajudar Olá, eu sou o doutor Batatá E aí, Batatinha, está melhor? O que você sente? Ah, 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 minha abelhinha Ah, 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 minha abelhinha Ai, que bolseria se tu fosses minha Ai, que bolseria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha Ei, 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 minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Ih, ei, 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 índio já chegou Ih, ei, ei, índio já chegou E correndo pro bosque se mandou E correndo pro bosque se mandou Oh, 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 oh Cruz da vovó Oh, 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 oh Cruz da vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só Cu, 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 seu urubu Cu, 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 seu urubu Que vive brigando com o seu peru Que vive brigando com o seu peru Quando o vovô ronca Ronca de montão Quando o vovô ronca Acorda um quarteirão Quando o vovô ronca Não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando o vovô ronca Ronca de montão Quando o vovô ronca Acorda um quarteirão Quando o vovô ronca Não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Oh, roncador O vovô é folgadinho Melhor é folgadão Ele abraça o travesseiro Joga o cobertor no chão Ele tem outras manias Você quer saber qual é Uma delas não acorda Com a meia no seu pé É, 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 há, há, há Quando o vovô ronca Ronca de montão Quando o vovô ronca Acorda um quarteirão Quando o vovô ronca Não dá para dormir Que sabe se ele não tá bem aí A vovó, coitadinha, ela já se acostumou Já está muito bem ouvindo o ronco do vovô Mas tem hora que nem ela não consegue aguentar Dá o cutuco da goela só pro vovô acordar Ei, eu tava dormindo tão gostosinho Ah, não tava não, você tava roncando, meu velho Eu? Eu não vou... Ah, tá! Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda um quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí As luzes se acendem já vai começar O mundo de magia pra você sonhar É muita fantasia, é pura diversão O show do patati patatá As luzes se acendem já vai começar O mundo de magia pra você sonhar Prepare o seu sorriso, prepare a emoção E abra o seu coração Com o patati vamos sorrir Com o patatá vamos brincar Vem que a vida é feita pra curtir Vem que a vida é feita pra sonhar Com o patati vamos sorrir Com o patatá vamos cantar Liberte a criança que existe em você Criança é alegria de viver Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tingolelele Quinhacu, nhaco, nhaco, chique, chique, balancei Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Eu quero ver Tingolele Quinhacu, nhaco, chique, chique, balancei Tinholele, quineco, chique, chique balancei Tinholele, quineco, chique, chique balancei Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Chimbolele Vinheta, 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 vinheta. Tingo lele, cineacu-neacu-shiki-shiki balanzei Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer, tiu-tiu-tiu-tiu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver, tiu-tiu-tiu-tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer, tiu-tiu-tiu-tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar! Vamos lá! É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer, tiu-tiu-tiu-tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Passarinho quer dançar, o rabicho balançar Porque acaba de nascer, tiu-tiu-tiu-tiu Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho remexer, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar! É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, furra bicho pra dançar Porque acaba de nascer, tchu 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 No seu rio dançará, passarinho passará Alegria de viver, tchu 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 Seu piquinho quer abrir, as asinhas vai fugir E o rabicho remexer, tchu 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 O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, furra bicho pra dançar Porque acaba de nascer, tchu 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 Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver, tchu 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 Seu piquinho quer abrir, as asinhas vai fugir Do rabicho remexer, tchu 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 Quando eu era neném, neném, neném Eu era assim, eu era assim Quando eu era criança, criança, criança Eu era assim, eu era assim Quando eu era mulher, mulher, mulher Eu era assim, eu era assim Quando eu era neném, neném, neném Eu era assim, eu era assim Quando eu era criança, criança, criança Eu era assim, eu era assim Quando eu era mocinha, mocinha, mocinha Eu era assim, eu era assim Quando eu era mulher, mulher, mulher Eu era assim, eu era assim Quando eu era velhinha, velhinha, velhinha Eu era assim, eu era assim! Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas, afro do ar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas, afro do ar Do submarino mágico e encantador Posso sonhar e conhecer o lindo mar Do submarino mágico e encantador Posso sonhar e conhecer o lindo mar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas, afro do ar Do submarino mágico e encantador Posso sonhar e conhecer o lindo mar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas, afro do ar Como tudo é lindo lá no fundo do mar Peixes, algas, bolhas, afro do ar O bom menino não faz pipi na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha O bom menino não faz pipi na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Como vai, 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 como vai Vai, vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Você vai bem, eu vou também E ele como é que vai Vai muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem Cinco, quatro, três, dois, pare! Espere! Onde é que vocês pensam que vão, hein? No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado Outro lado, se quiser voar Pra Lua a taxa é alta, pro Sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado Outro lado, se quiser voar Pra Lua a taxa é alta, pro Sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, 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 sim No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum Mas agora, veja só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, pode viajar até outra vez agora O Tiflati Sul, pode partir sem problema algum Plutipartizum, pode partir sem problema algum Pula a viagem Plutipartizum, pode partir sem problema algum Plutipartizum, pode partir sem problema algum Legal! O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu coquinho O macaquinho bate, bate seu coquinho O macaquinho bate, bate seu coquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macacão bate, bate seu coquinho O macaquinho bate, bate seu coquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu coquinho O macaquinho bate, bate seu coquinho O macaquinho bate, bate seu coquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar E os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macacão bate, bate seu coquinho O macacão bate, bate seu coquinho O macacão bate, bate seu coquinho Vamos começar batendo as mãos E logo depois bater os pés Agora todo mundo vai gritar Solte a energia pelo ar Agora você pode assofriar E os seus dedinhos está lá Aperte as bochechas pra estourar Vamos todos juntos gargalhar A nossa festa não vai parar Chama todo mundo pra brincar A nossa festa não vai parar Chama todo mundo pra brincar A nossa festa não vai parar Vem com o patati e o patatá Tá gostando patati? Adorando! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou mais cinco horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui Desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música, cantem pra mim Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou umas três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, pra ficar boa! Eu quero andar, no carro do patatinho do patatá Eu quero passear, no carro do patatinho do patatá Ele é muito lindo, ele é tão fofinho, tem duas lanternas que parecem dois olhinhos Ele é todo azul, azul da cor do mar, chama a criançada, vamos passear Para patatinho, focina o fechão, deixe o cachorrinho na cabeça Vamos patatinho, paguem devagar, nós não temos hora pra chegar Eu quero andar, no carro do patatinho do patatá Eu quero passear, no carro do patatinho do patatá Ele é muito lindo, ele é tão fofinho, tem duas lanternas que parecem dois olhinhos Ele é todo azul, azul da cor do mar, chama todo mundo, vamos passear Para patatinho do patatinho do patatinho do patatinho do patatinho do patatá Vamos patatinho, vai bem devagar, nós não temos hora pra chegar Eu quero andar, no carro do patatinho do patatá Eu quero andar, no carro do patatinho do patatá Eu quero passear No carro do patatinho vai nadar No carro do patatinho vai nadar No carro do patatinho vai nadar Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum Na luta é só, 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 só Tem barata aqui, 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 aqui O meu vale troco, troco, troco Tem pipoca, caca, caca, caca Chupa picolé, lé, 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 lé Se abacassi não faz xixi Nosso avô, vó, nosso circo é o maior Lá, 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 hey Nosso circo é o maior Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria Nosso circo tem palhaço, tem, tem todo dia Nosso circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, dá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Bate no bumbum, bumbum, bumbum O lá no pé só, 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 só Tem barata, qui, 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 qui O meu bala é dó, 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 dó Tem pipoca, cá, 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 cá Chupa, pico, lé, 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 lé Tia vaca sim, não faz xixi Na sua vovó, nosso circo é o maior Nosso circo é o maior Bate no bumbum, bumbum, bumbum O lá no pé só, 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 só Tem barata, qui, 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 qui O meu vale dó, 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 dó Tem que tocar, cá, 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 cá Jupa de colé, lé, 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 lé Diamacaxi não faz xixi Nosso avopó, nosso circo é o maior Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro, desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Vem aqui, será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Sou lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico Sou muito romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro, desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua O que sou inteligente, se você quer vir com a gente Vem aqui, será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Que lindo batatá É nosso balão Nosso lindo balão azul Azul batatinho Estava desmoendo Nosso lindo balão azul Ai, opa Meus ossos vilanescos não aguentam ficar muito tempo parados Acho melhor me alongar Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos ouvidos, boca e nariz Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Agora sim, muito melhor! Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente Põe o bumbum pro lado Põe o bumbum pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pro lado Põe a mãozinha pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o bumbum para a frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para a frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corvinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Eu tirei um dó da minha viola Da minha viola eu tirei um dó Dormir é muito bom, é muito bom Dormir é muito bom, é muito bom Eu tirei um ré da minha viola Da minha viola eu tirei um ré Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um mi da minha viola Da minha viola, da minha viola eu tirei um mi Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um fá da minha viola Da minha viola eu tirei um fá Falar é muito bom, é muito bom Falar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um sol da minha viola Da minha viola eu tirei um sol É bom, camarada, é bom Eu tirei um lá da minha viola Eu tirei um lá Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom É bom, camarada, é bom É bom, camarada, é bom Eu tirei um si da minha viola Da minha viola eu tirei um si Silêncio é muito bom, é muito bom Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Já estou na nossa escola, tudo aqui é diversão Pulo, corda, jogo, bola, brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca E depois da brincadeira, tem a hora da soneca Quando chega a tardinha, eu ouço o sinal tocar Do tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar Ao chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Já estou na nossa escola, tudo aqui é diversão Pulo, corda, jogo, bola, brinco e faço a lição Eu desenho, canto e danço, tenho muitos amiguinhos Professoras tão queridas que ensinam com carinho Tem a hora do lanchinho, parque e brinquedoteca E depois da brincadeira, tem a hora da soneca Quando chega a tardinha, eu ouço o sinal tocar Do tchauzinho pra turminha e amanhã eu vou voltar Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra se viver E agradecer a Deus, com patati e patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus, com patati e patatá A vida é dela, dela pra se viver Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, dela pra comemorar A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus, com patati e patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar A vida é dela, dela pra comemorar A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus, com patati e patatá A vida é dela, dela pra comemorar Legenda por Sônia Ruberti